Olá, minha gente, vamos começar agora esse bloco que vai ser para as características de inquérito policial. Então sejam bem-vindos, alunos e alunos do CPEN, e vamos juntos agora saber quais são as características de inquérito policial que são relevantes para a sua prova, tá certo? Então vamos começar, que conversa boa é a conversa que cai em prova, e vamos ver aqui, a primeira característica que a gente vai ver do inquérito policial é que ele é inquisitivo, ou seja, no inquérito policial não há contraditório nem ampla defesa. Agora a gente vai anotar aí no seu caderno o seguinte, como regra. Tá certo, pessoal, volta aqui para mim. Por que ele... Mas assim, professora, se a contraditória ampla defesa são tão importantes, como é que a pessoa vai estar num processo criminal e não tem contraditória ampla defesa? Uma coisa é o inquérito, outra coisa é o processo. O primeiro momento, que é o momento do inquérito policial, a gente faz valer a máxima de que aqui vale o pró-sociedade, aqui vale a logística melhor para o delegado, para a polícia. Então, quando for mais lá na frente, quando for na ação penal, aí sim vai ter com muita tranquilidade, com muita calma, da forma que for melhor para o Estado e para o réu, ele vai poder sim exercer o direito de ampla defesa e o contraditório. No processo penal, no inquérito policial, a gente está falando de um procedimento inquisitivo. E nesse procedimento inquisitivo, como regra, não há contraditório nem ampla defesa. Agora, uma observação importantíssima. No Estatuto da UAB, existe a garantia de que durante o inquérito pode haver a presença do advogado. E esse advogado, ele vai poder propor quesitos e apresentar perguntas. E caso o delegado obstrua a participação do advogado, o interrogatório é nulo, da mesma forma que outros procedimentos decorrentes dele, do interrogatório, de um modo geral, as situações que acontecem no inquérito policial. Porém, caso o indiciado apresente sem advogado, também não tem problema. Vamos lá. Pessoal, vê só. Vamos pensar na imagem de filme, imagem de novela, que a gente vê muito. Aconteceu o crime, chega todo mundo na delegacia. Chega parente, chega família. A família já liga para 50 advogados. E pode ir o advogado lá. É claro que a pessoa querendo, o advogado dela, pode acompanhá-la naqueles momentos que estão acontecendo ali no inquérito policial. O momento que a gente lembra mais e é mais fácil de explicar é o interrogatório. Digamos que eu seja indiciada, digamos que eu estou sendo investigada pela polícia por um crime de o quê? Um 7 em 1, de estelionato. E que a polícia está ali me investigando, o escrivão, o pedido do delegado, me chamou para que eu vá, né, ser inquirida, prestar meu depoimento na delegacia. Eu, Alexia, posso sim, se eu tiver dinheiro, contratar um advogado. Às vezes o cara nem tem dinheiro, tem um crime que o advogado leva. Digamos, vamos ali rapidão. Chegar com o advogado. E esse meu advogado vai acompanhar as perguntas do delegado e garantir ali que eu não vou ser, não vou sofrer nenhum abuso de autoridade, por exemplo. Pode vir a fazer, complementar as perguntas que o delegado vai me fazer para conseguir também levar um pouquinho para o lado para o advogado achar melhor. Pode acontecer. Pode acontecer de eu querer sim ser acompanhada por alguém e não ter dinheiro para o advogado. E ter a defensoria pública instalada ali naquela situação. e o defensor público ir comigo e fazer, acompanhar a minha ouvida. Como também pode acontecer de eu ir sem advogado nenhum e vai ser um interrogatório regular. O importante é que eu seja interrogado pela polícia. mas a atitude de prova, o que é importante você saber? Que é um procedimento inquisitivo, certo? Mas que eu posso sim levar o advogado comigo. Agora vejam mesmo, pessoal. É possível que procedimentos investigativos possuam contraditório e ampla defesa, certo? Essa seria a nossa exceção. E você tem que estar preparado para tudo, inclusive para o caos. E quais seriam dois exemplos? Um exemplo de contratório e ampla defesa no inquérito. Na lei, anota aí, na lei 13.445 de 2007, que é a lei de migração, O inquérito, aqui ó, o inquérito policial de expulsão de estrangeiro de expulsão de estrangeiro garante, já no inquérito policial, já no inquérito policial aí já vai rolar contratório e ampla defesa. O que é importante para a sua própria professora? Eu preciso decorar o número dessa lei 13.445, olhe. Não, decorar. Mas é importante que você saiba que, como regra, é um procedimento inquisitivo, mas que existe exceção. Porque quando a sua prova CESP colocar lá, dizendo que marca verdadeira ou falsa, e ele disser é verdadeiro que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo e que não há exceção, você marca que está errado. Está certo, minha gente? E vamos lá, a gente falou que não é obrigatório você levar um advogado para o seu inquérito policial para acompanhar seu interrogatório, por exemplo. Agora veja bem, com o pacote anticrime, esse 14A é resultado do pacote anticrime, do pacante anticrime, pacante. Existe sim uma situação em que é obrigatório a gente levar um advogado. É importante ter a participação de um advogado. E veja, nesse 14A, lembre-se de você mesmo, porque quando você passar, você vai ser uma autoridade de segurança. Quando você passar, que você for agente policial, você for escrivão, você for investigador, você vai estar acobertado pelo manto do artigo 144 da Constituição e você vai fazer parte desse inciso. Então, até aqui, se você quiser colocar aqui 14A, eu anoto que é você isso aí, viu, minha gente? O que é que diz aqui? Que nos casos em que servidores vinculados a instituições dispostas no 144 figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais, militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto foi investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, ou seja, não é todo e qualquer crime pelo qual você venha a ser investigado, mas só o de uso de força letal no exercício de força profissional de forma acostumada ou tentada, o indiciado poderá constituir defensor. Tá certo, pessoal? Professora, mas isso não é tão diferente do que a senhora disse, que é muito semelhante, só que a diferença aqui é novidade, tá certo? E é a cara da banca da prova de vocês cobrar isso no concurso. Vamos ver aqui, deixa eu preparar já esse outro slide, para a gente ver a próxima característica. A gente chegou agora, minha gente, na característica discricionariedade. O inquérito policial, ele é discricionário, não é um procedimento engessado. Sendo assim, o delegado conduzirá da forma que achar mais conveniente e oportuno, tá certo? pessoal, o procedimento do inquérito, ele segue mais ou menos pelo que está inscrito no artigo 6º do Código do Processo Penal, que a gente vai ver mais lá na frente. Nesse primeiro momento, o que é que eu quero que vocês lembrem? Quero que vocês lembrem que o inquérito policial, ele é um procedimento discricionário. Por quê? Porque existe em toda uma gama de crimes, e cada crime é investigado de um jeito. Existe crime em que é obrigatório eu fazer um exame de corpo de delito. Assim como existem crimes onde o delegado, sem precisar de tanto aparato policial, consegue fazer a ouvida, consegue levar a investigação de uma forma em que não precisa seguir aquela regra geral do artigo 6º, por exemplo. Então, pode ser que o delegado, por exemplo, queira escutar 6 testemunhas, 10 testemunhas, seja importante ouvir 20 testemunhas. Pode acontecer de 100 testemunhas ser suficiente aquilo que o delegado considerar e fechar tudo e mandar um inquérito para o meu MP. Então, cada crime é um crime, cada caso é um caso. E por esse motivo, a gente vai ter um norte a seguir quando a gente assistir o artigo 6º, mas a gente vai ter um processo discricionário, um processo não engessado para que o delegado de polícia, junto com você, que vai ser agente ou escrivão ou investigador, possa seguir da melhor forma possível dentro do processo. Mas vamos lá. Dentro do inquérito policial, caso exista um requerimento feito pela vítima ou pelo suspeito, devem ser atendidas por parte do delegado? E aí, minha gente, digamos que está rolando o inquérito policial e eu sou a vítima, por exemplo, de um crime de roubo. E eu chego para o delegado e o delegado já tem a testemunha, certo, que ele precisa. E o delegado, inclusive, já conseguiu a imagem de uma câmera de segurança. mas eu, como testemunha, estou fazendo questão de um reconhecimento facial, por exemplo. Eu estou fazendo questão de um reconhecimento por voz. Eu digo, ah, não, delegado, acho que está muito insuficiente. Eu quero que você faça um depoimento, uma perícia para ver se a voz desse cara é realmente a voz que foi ouvida nas câmeras de segurança. O delegado, minha gente, não necessariamente é obrigada a fazer isso, não. A mesma coisa se a pessoa que é suspeita sendo iniciada quiser uma diligência aí. Se a pessoa, digamos, a pessoa que praticou esse roubo, ela quer, na verdade, que seja feita novos reconhecimentos pessoais. Pode acontecer de o delegado olhar para um e para outro e dizer, não, eu vou seguir da forma que está aqui. do jeito que eu selecionei, do jeito que eu já fiz, acredito que seja o ideal e não comporta esses pedidos que vocês estão me fazendo não, galera. Aí, aqui, vamos escrever no caderno de vocês. Nessa situação, requerimentos feitos pela vítima ou pelo suspeito devem ou não, devem ser atendidos por parte do delegado. A resposta que vocês vão deixar aí, que resume bem o que eu disse, é que é assim, a resposta, não ensejam, esses requerimentos não ensejam a obrigatoriedade de aceitação por parte do delegado. A gente acabou de ver e o inquieto é um procedimento o quê? Discricionário. Então, está lá discricionário do delegado. Uma situação como essa ou não. Só quem sabe a realidade da delegacia é o policial, é o delegado. Então, às vezes, a polícia, aquela delegacia não comporta, por exemplo, uma degravação de um áudio de três horas. Não tem situação ali. É uma delegacia que abrange oito cidades pequenas, um delegado só, pouca equipe, não tem como fazer. Ele pega e diz, não, não vou fazer, não. Pode acontecer. Está certo, pessoal? Agora, o seguinte, caso o delegado, beleza, o delegado se negou, caso ele se negue a fazer essa diligência que ou o réu ou a vítima pediu, réu não, o suspeito, cabe recurso, anota aí no seu caderno, pessoal. Sim, cabe recurso. Para quem? Para o chefe de polícia. E isso está onde? Isso vai estar no seu material ou no código penal aí, no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. pessoal tem um negócio de tudo, vai recorrer para o juiz. Ah, mas eu pedi ao delegado um novo reconhecimento facial, um novo reconhecimento aí, para ver se eu me livro dessa situação que o pessoal disse que me reconheceu como estalionatário. Ah, ele não concordou, vou recorrer para o juiz? Que absurdo? Na verdade, minha gente, nem eu recorro para o juiz e muito menos para o Ministério Público, que sim, o Ministério Público, ele deve zelar pela atividade, de uma forma externa, pela atividade policial, mas, numa situação como essa, em que o delegado não concordou com você, como você não manda nele, na verdade, você não manda nem você mesmo, se você discordou, você pode procurar o chefe de polícia e dizer, fazer seu place, olha, eu quero assim, assim, assado, eu acho que deveria ser. se o chefe de polícia disser, olha, meu patrão, concordo com você, ele mesmo passará a ordem para a delegacia, se ele discordar com você, tchau, clablau, aí sim, você entra com seu mandato de segurança, com seu aberto de corra, aí sim, você vai para o judiciário, tá certo? E vamos lá, aqui para uma segunda situação, e as requisições feitas, acalma, quero dizer vocês, e as requisições feitas pelo MP e pelo juiz, devem ser atendidas pelo delegado? Pessoal, nessa situação, sim, salvo em casos, aqui, salvo em casos de requisições manifestamente ilegais. para o pessoal, como a gente viu, e vocês vão ter aí no material de vocês, no Vade Meco também, cabe ao delegado de polícia cumprir as diligências solicitadas pelo promotor, pelo juiz. digamos, digamos, por exemplo, que o juiz, no caso, por exemplo, de falsidade ideológica, ou de falsidade documental, que o juiz, chegou para ele, o inquérito que acompanhou a ação penal, chegou com a denúncia direitinho, a ação já está rolando, e o juiz olhou e disse, rapaz, sabe o que a gente não fez ainda? A gente ainda não comparou essas assinaturas, se elas são verdadeiras ou falsas. Pode acontecer do juiz pegar e dizer, eu quero um exame, quero uma perícia, de, de dar, das assinaturas. Por favor, delegado, providencie, e você, como delegado, vai, é, chamar o seu perito, vai chamar o seu investigador, e vai organizar para que essa diligência seja realizada, e enviar ela já prontinha para o juiz. Pode acontecer. Chegou isso para você, você pode olhar e dizer o seguinte, não, não, juiz, olha, que desnecessário, rapaz, quer isso não? Não, não pode acontecer, pessoal. Chegando do juiz, ou chegando do promotor, o delegado, a não ser que seja uma coisa manifestamente ilegal, vai ter que cumprir. Vamos lá para o próximo slide. Aqui tem uma caixãozinha, pessoal, mas eu vou deixar para aqui, só o final, para que a aula corra mais tranquilamente. Aqui, como a prova de vocês é CESP, como quem tem cu é uma pessoa que tem medo, a gente vai ter cuidado, opa, a gente vai ter um cuidadinho maior com essas duas situações aqui. O artigo 6º e 7º, que eu tenho a mais absolutamente que você, aluno do CPEM, vai ler, trazem um rol exemplificativo de diligências a serem realizadas pela autoridade policial. E o artigo 14 prevê expressamente a discricionariedade. Deve-se observar, contudo, que as normas constitucionais e infraconstitucionais para evitar discricionariedade se transformem em arbitrariedade. aquilo ali, pessoal, veja só. Não é porque o delegado, ele tem discricionariedade, que ele pode ser arbitrário. É preciso que exista um mínimo de reserva de jurisdição no seguinte sentido, tem coisas que ele não pode fazer e tem coisas que ele é obrigado a fazer sempre. Tá certo? Vamos continuar na leitura do slide. A discricionariedade esbarra na oficiosidade, que é uma característica que a gente vai ver já já. Quanto à impulsão da investigação ex-oficio, de modo que a discricionariedade se refere às diligências. Ademais, o exame de corpo e delito é diligência que foge. Cadê mesmo? Exame de corpo e delito. Se você não quiser escrever tudo isso no seu caderno, coloque apenas que o exame de corpo e delito é exceção à discricionariedade. Tá certo, pessoal? E vamos só, para a gente poder dar um exemplo melhor, mas vamos ler aí o artigo 158, que diz, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo e delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Pessoal, digamos que houve um arrombamento, houve um furto, certo? Uma loja, e nesse furto, houve destruição da fechadura do cadeado da loja, e os adeus eram aquela forçada, quebrou o cadeado, etc. E a polícia depois, no outro dia, foi chamada pelo dono do imóvel, chegou lá, tal. O delegado e o escrivão se deparam com a seguinte situação. Ali, junto à porta, tem um cadeado aberto. Tá certo? Eu preciso periciar esse cadeado para saber se esse cadeado foi forçado, ou se, por exemplo, o pessoal não trancou direito e o cadeado já estava no chão. Por que eu preciso fazer isso? Isso vai implicar nas causas de aumento desse furto, se porventura foram localizados os autores desse delito. Eu, como delegado, posso dizer assim, rapaz, olha, esse cadeado eu não vou periciar não, isso aí vai ser uma demora, tá cheio de trabalho na delegacia, isso aí eu vou deixar. Não é assim não, pessoal. Vai ser obrigação do delegado nessa situação em que houve um vestígio proceder com o exame de corpo e delito. É diferente, por exemplo, de um crime como injúria qualificada, sei lá, um crime contra a ONG, que é mais difícil fazer uma perícia, por exemplo. Mas, em havendo um corpo de delito para ser examinado, em, por exemplo, um caixão de homicídio, tem um corpo ali, eu posso não periciar esse corpo? Meu patrão, olha, a não ser que seja uma ferida extremamente violenta e que o perito acha assim, porra, aqui tá na cara que a pessoa foi pisoteada por um bloco de pedra, foi esmagada, você precisa periciar. Então, nessas situações em que existe um corpo de delito para ser avalizado, é preciso sim que haja esse exame é preciso que haja esse exame. Tá certo, pessoal? E esse exame do artigo 158 do processo penal é exceção, anota aí, exceção ao princípio da discricionariedade, cadê? Em nome de Jesus aqui. Exceção. Vai ser o exame do corpo do delito artigo 158. Tá bom, pessoal? A gente, às vezes... Oxi, eu tava nem mostrando a vocês, eu escrevi isso aqui agora. Exceção. E por que tão importante fazer isso? Porque é importante a gente tá dizendo o óbvio. E por que eu quero que você escreva isso no seu caderno? Pra que você se lembre, pra que quando você for revisar, esteja anotada aí em algum lugar do seu caderno, isso aqui. Pra que quando chega ao dia da prova, você não sofre, minha gente. E vamos lá para os próximos características. Pessoal, o inquérito, ele é sigiloso e cabe ao delegado velar pelo sigilo dele, visando uma melhor investigação. pessoal, se eu tô investigando um crime, se a polícia civil aqui da cidade da gente tá investigando um crime, por exemplo, de estupro, tô querendo descobrir quem foi o autor e eu tô querendo conseguir mais provas pra que fique mais firme na minha investigação quem foi o autor. Em nome de Jesus, um minuto para beber água. Tô querendo descobrir quem foi o autor desse crime. o que vai acontecer se, por exemplo, eu entregar todas as diligências que eu tô fazendo pra imprensa pra imprensa sair espalhando por aí? E se eu simplesmente chegar lá na comunidade onde eu acho que o crime aconteceu e sair falando a todo mundo como é que tá rolando no inquérito? O óbvio, né, minha gente? Vai ser mais difícil descobrir quem foi. Porque se a pessoa, se os meriantes souberem como é que tá sendo a minha investigação, vão poder destruir as provas. Se eles souberem que eu tô indo atrás, por exemplo, de análise de sêmen ou se eu tô indo, por exemplo, atrás de outras crianças que tenham passado pelo mesmo tipo de abuso sexual, por exemplo, eles vão começar a assumir com as provas. Então, eu preciso de um procedimento sigiloso para garantir que ele vai acontecer da melhor forma possível. Agora, esse sigilo, minha gente, ele é regra geral e ele é para a população em geral. Por exemplo, eu não posso chegar na delegacia, digamos que tenha havido aqui em Caruaru uma grande situação de estelionato a auxílios emergenciais. Eu não posso como popular dizer que mas rapaz, o matuto, botar a mãozinha aqui atrás, chegar na delegacia, e aí pessoal, eu quero dar uma olhadinha. Pode não, é sigiloso. Agora, é diferente do curioso, um advogado. vamos olhar o que o STF diz para a situação dos advogados. Veja só. Na súmula vinculante, lembrando, se é súmula vinculante é a jurisprudência. Se é jurisprudência, se é júris é céspede. Vamos lá. A súmula 14, ela diz, é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vê só, minha gente. O advogado, digamos que numa situação como a gente está falando de estupro de menor, por exemplo, de vulnerável. Digamos que o advogado dessa pessoa no caso do estuprador ou da pessoa que é suspeita de ter estuprado quer fazer a defesa, né? Se ele foi contratado ele foi contratado para defender o cliente. Aí ele precisa ir na delegacia e ter o mínimo de noção do que está acontecendo. Porque o cliente o cliente liga assim para o advogado pelo amor de Deus e foi uma injustiça e não é assim e olha eu não fiz nada e isso é um absurdo e o delegado é abusivo e não sei o que lá e está tudo errado mas olha vou fazer o PIX aqui para você de 10 mil reais por gentileza resolva. De rigor. Quando o advogado chega na delegacia o advogado ele não pode se valer da palavra do cliente ele precisa ver o que é que está acontecendo o que é que está o que é que deu início a essa investigação quem foi que denunciou isso como está essa denúncia foi uma denúncia anônima não foi a polícia está investigando há meses não está é preciso que o advogado vá na delegacia chegue lá fala com o escrivão ou com o comissário diga opa tudo bom eu sou advogado de fulano eu vim dar uma olhadinha no processo no inquérito dele como é que está o que é que vai acontecer se já tiver algumas coisas documentadas ou seja se eu já tive ali uma interceptação telefônica e nessa interceptação telefônica já foi ó degravado escrito o que é que foi falado se eu já se existem fotos e essas fotos do possível local de crime já foram apensadas no inquérito já estão lá juntinho ó num caderninho com alguns detalhes já está concluído está certo está tudo aqui no papel tudo isso que já está no papel já foi documentado o polícia pode entregar o advogado é diferente por exemplo se a interceptação telefônica ainda estiver acontecendo se a interceptação telefônica ainda está acontecendo é porque a polícia ainda precisa escutar uma coisa ou outra que o criminoso está falando no telefone então é claro que essa parte eu ainda não vou entregar ao advogado porque senão o advogado vai dizer para o cliente olha bicho pega esse telefone teu joga no mato porque senão vão descobrir o resto da falcratura todinha então é por isso que o advogado de defesa ele deve ter acesso ao que já está documentado eu não posso como policial olhar e dizer assim advogado de quem daquele nojento daquele bandido lá se você e seu cliente não é assim eu tenho que dar prestação eu tenho que efetivar na medida do possível já que nós não estamos num procedimento que dá direito amplo ao contrator ampla defesa mas minimamente aquilo que já está documentado eu como policial devo providenciar o acesso ao advogado está certo pessoal agora vamos olhar aí no slide de vocês o seguinte beleza a regra é que ele seja de luz eu entendi professor mas o advogado ele precisa de autorização judicial para ter acesso aos autos inquérito pessoal como regra não agora existe uma exceção e é uma exceção que cai mais em prova do que a regra que é a situação da lei 12.850 de 2012 de 2013 que é a lei da org crime organização criminosa existe pessoal de um modo geral a situação do seguinte o policial o advogado chegou lá na delegacia chegou aí foi contratado nas carreiras é muito rápido o advogado criminal é contratado muito rápido aconteceu a merda liga-se para o advogado então muitas vezes não dá tempo o advogado criminal ir atrás de uma procuração se o cara está preso se o cara está fugado às vezes acontece que o cara está fugado mas ele bota o advogado e tudo bem é um direito dele se a lei permite está de boa agora por essa razão e por um motivo ou outro não é necessário que o advogado chegue ali com a procuração em mãos pode ser que eu seja contratada até pode ser que meu cliente seja traficante não foi nem ele que me contratou pode ser a própria organização criminosa eu não chego com a procuração não é obrigatório chegar eu chego me identifico como advogado mostrou ele está aqui minha carteirinha da UAB meu nome é fulano sou advogada de Joãozinho Estuprador e vim dar uma olhadinha aqui na documentação dele não sei que eu já tenho documentado agora a exceção vai estar na lei de organização criminosa porque lá diz o seguinte cadê aqui deixa eu acho que eu não coloquei no material de vocês lá na organização criminosa e aqui vai ser pessoal nesse artigo aqui fica a tarefinha de casa para vocês darem uma olhadinha no artigo sétimo e segundo vai ser o seguinte nessas situações de organização criminosa para que o advogado possa ter acesso ao crime ele vai ter que além de apresentar procuração pedir autorização ao juiz professora mas que absurdo veja minha gente as organizações criminosas geralmente acontecem num contexto de periculosidade gravíssimo seja uma organização criminosa que trabalhe com tráfico seja uma organização criminosa que trabalhe com tráfico internacional de pessoas o que seja é uma lei especial ou seja é uma lei que vai para além do código do processo penal e ela é de uma forma mais solene para resguardar melhor uma investigação que já é tão difícil como a investigação de organização criminosa ela dá como exceção a necessidade de o advogado apresentar a procuração e para ter acesso ao inquérito pedir autorização judicial tá certo? agora nos casos comuns pessoal caso o delegado negue o acesso aos autos do inquérito o que pode ser feito pelo advogado digamos que o advogado chegou lá não é uma situação de organização criminosa é na verdade um roubo por exemplo então e chegou lá na delegacia pediu para olhar o que já tinha documentado o delegado ou o escrivão sei lá o pessoal da delegacia disse não volta outro dia aqui a gente não dá conta para o advogado de bandido não o que é que a pessoa vai fazer? o que é que o advogado deve fazer? aqui ó diante da negação configurará um abuso minha gente isso será um abuso da autoridade e nesse caso o ADV o advogado pode entrar oxê pode entrar com um mandato de segurança ou um habeas corpus vai depender da situação tá certo pessoal? pode ser inclusive uma reclamação para o STF visto que STF visto que a gente está falando aqui ó de uma súmula vinculante vocês viram em processo vocês viram em constitucional que o remédio para a violação de súmula vinculante é a reclamação certo pessoal? aqui a questão sim a gente vai pular para facilitar a vida da gente e vamos aí para as próximas fases aqui da nossa aula a gente vai ver agora esses dois essas duas características pessoal e antes disso tá certo a gente vai a noite começar a explicação a gente vai já deixar bem certinho aqui o que é cada uma oxe minha gente peraí resposta a questão a gente pulou outra característica desculpa minha gente tá voando a característica que a gente vai ver agora é a característica de que o inquérito ele é escrito minha gente o inquérito ter escrito significa o que? significa que por óbvio eu não posso como polícia ir agindo agindo sem documentar o que eu fiz não tô dizendo que o delegado precisa ou o escrivão precisa fazer escrito a mão bem lentamente como era antigamente quando eu quero dizer escrito é que ele precisa ser documentado ele precisa ser registrado poxa gente pessoal eu tava só com a minha beleza olha o aqui ó que o inquérito é escrito e ou seja ele precisa ser documentado e ele precisa aqui ser registrado tá certo pessoal registrado por que pessoal por que é com isso que depois eu vou instruir a ação penal se eu for o MP e para a defesa é com isso que eu vou fazer minha defesa tá certo essas outras características que a gente vai ver agora a oficiosidade é aqui ó ela quer dizer o seguinte pessoal por que oficialidade perdão oficialidade oficialidade de o que oficial ela é conduz o inquérito penal o inquérito policial ele é conduzido por um órgão oficial do estado geralmente é o que a gente falou PC que é a polícia civil ou PF agora olhem é uma característica da oficialidade diferente da oficiosidade a oficiosidade minha gente e você eu tô anotando aqui não é porque eu sou besta nem devagar não é porque eu quero muito que você anote no seu caderno pra quando cair em prova uma dizendo que é a outra você não se confunda tá certo a oficiosidade quer dizer o seguinte que deverá ser aqui ó deverá ser instaurado de ofício quando foi um crime de ação penal pública incondicionável é quase minha gente como se a gente estivesse falando de um trio de características que são muito parecidas para não dizer iguais a gente tem o inquérito que ele precisa ser escrito ele precisa ser documentado registrado seja por um meio extremamente tecnológico seja ali ó na mãozinha no dedinho do escrivão tudo tem que ficar muito organizado eu tenho que deixar organizado e escrito como foi que eu achei meu lugar do crime eu preciso deixar escrito o depoimento das xexemunhas preciso deixar escrito a comunicação do delegado para com o escrivão solicitando por exemplo no alto de prisão em flagrante solicitando ali na portaria do meu inquérito o que é que eu quero como delegado que seja realizado o resultado das respectivas diligências tem que estar tudo amarradinho minha gente para que no futuro por conta da característica da oficiosidade eu encaminho o inquérito bem direitinho para o ministério público porque nas ações como a gente viu no que a gente escreveu agora no caderno para que nas ações penais públicas incondicionadas eu enviando aquele calhamaçozinho do inquérito policial aquilo ali vá para o ministério público servir de embasamento para ação penal e é oficial porque foram pessoas oficiais que representam o estado que é a polícia civil a polícia federal que levaram esse inquérito policial para frente tá certo pessoal vamos aqui nos slides deixa eu apagar para você para vocês isso que eu escrevi oremos vamos lá apagar tudo é o slide pessoal aqui ó que escrito realizado oralmente serão reduzidos a termo que ele é dispensável que ele é oficial quando a oficiosidade né é conduzido por um oficial e a oficiosidade deverá ser instaurada quando for um crime de ação público incondicionada vocês viram que eu mesma agora falando eu confundi um e outro eu falei oficialidade oficialidade não foi e é porque eu sou professora e é porque isso aqui não tá valendo o futuro da minha vida na hora da prova quando tiver lá o bicho pegando que é você e Deus e os seus concorrentes quando o seu futuro tiver ali pela folha e pela caneta na sua mão é preciso diz o que você diferenciou que é oficialidade de oficiosidade por fim pessoal a gente vai ver agora essas duas características aqui ó a indisponibilidade certo e a dispensabilidade e essa vai ser no olho cara a cara da gente pessoal veja só o inquérito policial ele é indisponível como assim professora indisponível uma vez sendo um crime de ação penal pública incondicionada tá rolando inquérito não posso eu como delegada dizer o seguinte olha pessoal esses inquéritos que a gente olha como eu tô cansada esses inquéritos aqui que a gente tem só esse pessoal só esse de chelionato que tão aqui na delegacia nesse canto aí eu vou deixar de mão entendeu vou botar pra frente não aí os que tenham ouvido tal nem eu vou concluir nem eu vou entregar o ministério público lasque-se pra lá quando vier o próximo delegado boa sorte pra vocês eu agora não quero mais trabalhar com crimes contra patrimônio meu negócio agora é só trabalhar com crimes violentos o delegado pode fazer isso não não pode por quê? porque o inquérito policial ele é indisponível eu não posso como autoridade policial decidir se eu vou botar pra frente ou não uma coisa é ser discricionário outra coisa é ser arbitrário eu não posso abrir mão da investigação que já está rolando eu não posso num caso em que a lei obriga a ter uma investigação coesa eu não posso não fazer desistir não querer então ele é indisponível porque não cabe ao delegado não cabe ao agente ao escrivão decidir se vai botar pra frente ou não em sendo crime de ação pública condicionada a representação e a venda a representação em sendo crime de ação penal privada e tem na queixa ou sendo uma ação pública penal incondicionada começou a acontecer tem um inquérito esse inquérito tem que terminar pode terminar e ser inconclusivo não descobrir a autoria por exemplo mas ele tem que terminar tá certo pessoal já a dispensabilidade é o seguinte veja que coisa a gente está aqui já vai fazer coisa de uma hora que vocês estão estudando inquérito policial mas esse procedimento que eu disse que é o mais importante da sua vida como policial que vai cair na sua prova ele é dispensável existem muitas situações no processo penal em que olha tanto faz ter ou não inquérito às vezes a situação já está tão posta já está tão estruturada que ela pode ir ao Ministério Público sem o inquérito policial se a gente pegar por exemplo uma situação de um crime contra a administração pública digamos que são situações sistemáticas de corrupção ativa e houve uma denúncia que essa denúncia foi feita diretamente para o Ministério Público e já foi instruída com tudo a pessoa que denunciou já jogou ali uma gravação que foi feita escondida das pessoas e já tem o indício da materialidade e o indício de autoria já está tudo ali naquela denúncia que fizeram direto para o Ministério Público o Ministério Público convencido dessas duas coisas pode colocar para frente a ação penal sem sequer ter ido o inquérito policial sem sequer o delegado nem passou pela mão do delegado muito menos pela descrivão de investigador que seja então pessoal é muito importante que seja anotada aí no seu caderno que o inquérito policial ele é dispensável a professora eu não concordo eu acho um absurdo eu acho que é muito melhor quando é feita uma investigação preliminar controlada pela polícia para que ali faça uma coisa mais bem feita por pessoas por pessoas a quem de fato acaba a investigação meu amor essa é a sua opinião a sua opinião ela não cai em prova que cai em prova para questões de concurso de agente de escrivão e de investigador é que é dispensável poderia acontecer se esse fosse um curso para delegado de polícia que a gente viesse aqui e trouxesse na doutrina e na jurisprudência defesas da corrente de que na verdade ele não é dispensável não ele é indispensável não é o caso aqui no seu caderno agora tem que estar anotado o que que inquérito policial é dispensável tá certo pessoal e agora eu sei que eu sei que vocês gostam muito de mnemônico para decorar eu pessoalmente fico meio assim porque às vezes eu acho que decorar um monte de letras para lembrar do que eu decorei é decorar mais ainda eu acho que é pior mas aqui eu fiz um jeitinho que foi o jeito como eu aprendi e que funcionou pelo menos aí nessas duas aprovações para delegado de polícia serviu muito para mim que foi isso aqui ó pessoal caso você não tenha um método melhor usa-se a frase Sina é doido mas eu leio Zina para quem é ali nos anos 90 e vivenciou bem a fase dos anos 2007 2012 vai lembrar de Zina vai lembrar de Zina que era um cara que tinha no programa do pânico bem doido e aqui ó se você ler em vez de Sina você ler Zina é doido a gente vai ver todas as características do inquérito e dessa forma pessoal quando a prova às vezes está dando a você ali uma lista para saber digamos o seguinte que ela vai dar um verdadeiro ou falso e vai dizer a você que é indispensável e você não lembra se indispensável é ou não uma característica ou se vai dizer a você que é finalidade e na verdade é uma característica tudo isso vai ter nessa lista que eu preparei para vocês então vamos lá aqui a gente tem sigiloso aqui a gente tem inquisitivo porque inquisitivo quem lembra porque a gente não tem ampla defesa ausência de nulidades que a gente vai estudar lá na frente mas é não tendo nulidades tá certo aqui autoritariedade porque vale autoridade da polícia do delegado do depol tá certo pessoal ele é escrito é descricionário oficialidade indisponibilidade é dispensável e oficioso então se você ver direitinho aqui ó vai dar o que ui aqui ó sim na zina é doido tá certo minha gente a professora de vocês inventa de um tudo minha gente pra ver se o negócio anda e vocês não esquecem tá certo e agora a gente vai ver deixa eu só ver quanto tempo eu tenho de aula pra não matar vocês enfim agora vocês vão dar uma respirada certo se for o caso vocês choram mas aí é chorando enxugando as lágrimas e terminando de assistir a aula porque agora a gente vai ver a parte mais importante aqui nas características vamos lá pessoal a gente tem como uma das características e essa característica não está nessa listinha que foi pra vocês e por isso que eu dei que listinhas e mnemônicos às vezes são falhas é que o seguinte corta pra mim o inquérito policial ele tem prazo da hora que ele começa ele não pode ser há de eterno posso ter investigações que durem muito posso mas a partir do momento em que está rolando o inquérito policial para título de concurso público tá certo é preciso que eu lembre de alguns prazos essa investigação policial que vai resultar num relatório e que vai toda amarradinha sem entregue ao promotor ela tem um prazo para acontecer e esse prazo muda muito muda se o investigado tá solto muda se o investigado tá preso muda inclusive vai depender do tempo de crime então eu preparei aí um esqueminha no slide que a gente vai preencher juntos agora para você deixar no seu caderno ah professora mas eu já vi isso certo meu alecrim dourado você já viu isso várias e várias vezes e pode acontecer de você na hora esquecer e errar pode acontecer de na hora você ler muito rápido só uma anedotazinha pra gente terminar o último concurso que eu fiz antes desses dois últimos que eu fui aprovada pra delegada foi o concurso pra gente penitenciário de Goiás e foi um concurso onde eu fiquei por duas questões sabe qual foi um dos meus erros um erro em que eu errei os prazos de inquérito na Polícia Federal eu li muito rápido e errei então eu poderia agora tá com um agente penitenciário pra depois passar pra um próximo concurso que foram esses que eu melhorei que eu acabei passando mais recentemente que foi pra delegado agora veja mesmo perdi um concurso muito bom que relata a remuneração de sete mil reais por quê? porque errei prazo de inquérito então você alecrim dourado que acha que já sabe faça um favor seja humilde e acompanhe comigo essa aula e vamos todo mundo junto que aqui vai todo mundo aprender a temporalidade significa que o que pessoal eu estou falando dos prazos certo? inquérito tem prazo inquérito não é ad eternum não é para sempre ad eternum e vamos lá falar desses prazos na justiça estadual certo? o réu preso vai ser um inquérito de dez dias e esses dez dias são prorrogáveis oi? são prorrogáveis por mais quinze e se solto são o inquérito vai durar trinta dias prorrogáveis pelo quê? por mais trinta pessoal não é dez mais dez é dez mais quinze tá certo? agora isso a gente falou na justiça estadual se for um crime da competência da polícia federal por exemplo aqui um crime contra uma autarquia no contexto de autarquia federal um crime no contexto de empresa pública federal tá certo? um crime por exemplo de falsidade ideológica numa carteira de trabalho vai ser justiça federal nesse caso o réu estando preso o inquérito policial ele deverá ser concluído em quinze dias prorrogáveis aqui sim por mais quinze e estando solto vai ser ó o inquérito de trinta dias prorrogáveis por mais trinta na lei de drogas pessoal é completamente diferente na lei de drogas a gente tá falando que estando réu preso vai ser de trinta dias e estando solto vai ser de noventa dias isso porque pessoal costumam ser inquéritos mais completos mais complexos aqui a gente vai ter a questão de laudo de droga pra ser feito às vezes envolve uma quantidade maior de diligências e por isso preso vai ser trinta solto vai ser noventa dias todos duplicáveis ou seja prorrogáveis mas para isso o MP tem que ser ouvido tem que concordar tá certo? já nos crimes militares e aqui pessoal é bem diferente porque a gente tá falando dez, quinze, trinta múltiplos de três de um modo geral quando a gente chega nos crimes militares a gente vai estar falando de um inquérito de vinte dias se ele estiver preso e de quarenta dias se estiver solto e esses quarenta são prorrogáveis por vinte então a gente tá falando de vinte quarenta vinte já nos crimes contra a economia popular aqui papai tem boquinha não é dez e cabuce tá certo pessoal essas foram as partes mais importantes relacionadas a característica do inquérito eu espero que você descanse bem que você revise isso porque mais na frente a situação agora só vai aprofundar e dificultar tá certo? o simples precisa ser estudado minha gente o óbvio é o que cai em prova e eu espero que essa aula tenha ajudado vocês cadê? ai, tá que bom? ae 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 O que é isso?